Mais uma vez a gente está aqui para inspirar você, para te contar histórias, para te fazer companhia, para discutir sobre assuntos importantes, com entrevistas à distância, para garantir a segurança e a saúde de todo mundo, está no ar o Educação. Meu convidado é o contador de histórias Leandro Pedro. Leandro, bem-vindo ao programa. O que você vai contar para a gente hoje? Olá, Dani. Prazer imenso estar aqui de novo na Educação. Daqui a pouco a gente está aí de novo no pessoal, no set de gravação, mas nesse momento a gente precisa ficar em casa, então quem puder fique em casa nesse momento, mas para a gente se curtir aqui pelo web. Hoje eu trouxe uma história que eu gosto muito, que eu vi há muito tempo atrás, e é uma história muito delicada, porque há muito tempo, há muito e muito tempo atrás, tinha um velho numa aldeia, que ele viu que o seu neto estava andando assim, muito triste e com muita raiva. O velho então resolveu levar o neto até uma floresta próxima, e lá eles puderam contemplar dois lobos. E sabe, quando eles viram, o velho falou para o neto, Sabe, meu filho, eu entendo a sua raiva, pois existem dois lobos numa batalha terrível dentro do nosso peito. Um lobo, ele é bom. O seu dente são afiados assim com a esperança, o amor, a alegria. O seu sorriso brilha, ele tem fé, tem humanidade, tem luz. O outro lobo não. O outro lobo, seu dente é afiado, mas é com a raiva, com a angústia, com o ciúme, com a tristeza, com a avareza. Ele tem pena de si mesmo, ele é egoísta. O neto, ele ficou pensando nessa batalha que acontece entre esses dois lobos, e ficou pensando no que o avô disse sobre nós também carregarmos dois lobos dentro da gente. E ele disse ao avô, mas avô, qual é o lobo que vence? E o velho respondeu, aquele que você alimenta. Bom, quais são os lobos que nós temos alimentado, não é verdade? A história do lobo é uma história maravilhosa, maravilhosa. E assim, o lobo que eu alimento é o lobo dos santos, que é o meu sobrenome. Mas Leandro me diz, por que você escolheu essa história hoje? Ah, eu gosto dessa história porque ela nos faz refletir muito sobre os nossos sentimentos. A gente sempre colhe aquilo que a gente planta, e isso é uma coisa que eu acredito demais. E os sentimentos, eles têm esse poder de estar ali dentro, a todo momento, brigando. A gente nunca está só feliz, a gente nunca está só triste. E quanto mais a gente planta um sentimento, seja ele o amor, seja a bondade, quanto mais ele vai se reverberando no nosso peito, mais também o universo vai trazendo isso para a gente. Então se a gente também fica angustiado, com raiva, irritado com os amigos, isso também cresce no nosso peito e vai bebendo a nossa energia vital. Espero que vocês tenham curtido um pouco essa história. Muito obrigado, Dani. A gente se vê em breve. Um beijo e até. Leandro, muito obrigada pela sua participação na educação. Volte sempre. Parabéns, sucesso e se cuide. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto